O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. E aí galera, onde vocês são? Meus irmãos. Vocês vêm sempre a TAP? Sim. Tem casa aqui? Temos. E é legal pedalar aqui? É muito bom. Plano mesmo? É muito bom, muito plano. E vocês pedalam lá em Dois Irmãos também? Bastante. É? É mountain bike que vocês fazem? Isso. Ah, mountain bike. Isso mesmo. E vocês já foram para Serras aqui, para ser o grande, para lá, para aquela região? Só para Sentinela aqui, para ser o grande ainda não. É? Foram a ser o pelado já? Não. A gente pedalava mais por aqui mesmo. A Teara e o Maré a gente já foi. Ah, foram até Arambaré já. Já. Já fizeram ali o saco ali, o ícone do Pontal? Ali acho que já, né pai? Onde? O saco ali. Oi? Pontal ali. O Pontal já foram? Sim. Já? Já. Pedalando pela areia? Sim. Também. Ah, que legal. Então uma boa pedalada para vocês? Vocês já saíram cedo hoje? Sim, saímos a 6 horas da manhã. E foram até onde? Fomos até sentido Arambaré e entramos numa outra rua. Saímos lá na 116. Saímos lá no que é. Estamos a 60 quilômetros de volta. O pai e filho? Isso, pai e filho. Ah, show, legal. Obrigado, bom trabalho. Que legal. O pai e filho pedalam sempre junto? Isso aí. Ah, legal, valeu. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.